O que o pessoal está a falar e o hino para eles significa as vitórias no futebol, mano. Então, ainda ontem estive a ver uma frase incrível que era, e foi uma amiga que me enviou, que era se vais abrir a tua boca para criticar, destrutivamente, cala-te-me, estás a ver? Cala-te porque isso não muda, não faz mudar a humanidade, não faz vibrar. Então, tu medires o que tu vais dizer e as pessoas às vezes também têm que ter consciência de que realmente afeta a vida e eu senti mesmo, aquilo afetou-me a um nível que eu fiquei doente, lá está, fui para o hospital, ataques de ansiedade, porque temi pela forma como os meus pais, o facto dos meus pais terem muito medo que me aconteça alguma coisa, corta-me as asas e porque eles sempre foram as pessoas mais corajosas, me deixaram voar, sempre, estás a ver? E hoje em dia temem e eu assim penso, mas já foram a concertos, já viram a forma como as pessoas me tratam e gostam de mim, o meu pai, houve pessoas a beijarem-lhe a mão e ele, dino, pessoas brancas a beijarem-lhe a mão, nunca pensei que isso fosse acontecer, ou seja, há tantas, há tantos layers na cabeça de cada um deles e no mundo de cada um deles que fiquei feliz da minha mãe ter dito, eu perguntei, qual é o vosso maior sonho? Eu agora só estou aqui para realizar os vossos sonhos, o que é que querem? O meu pai é, quer ir a Israel, quer... Queres honrar os teus pais, não é? Quero, quero, quero. O meu investimento agora, pá, eu vi ele tão envelhecer e o tempo realmente é cruel e notas as marcas e a minha mãe disse, ah, eu quero... eu quero cuidar da minha cabeça, deu-me essa dica, e eu, uau... Então estás a fazer terapia com ela? Ou ela fez terapia? Ela já vai começar a dela, ou seja, já tivemos os dois a fazer agora, ela vai começar a dela isolada e isso deixou-me boé feliz, estás a ver? Uma senhora, ela tem quantos anos na descrição? Minha mãe... Tem 60... Não, 50 e... Ai mãe, desculpa, tu és 11 anos, mas não vai, 70, tem 60 e... Tem 60! Ok. Já? 59 vai fazer 60. Ah, então está bem, ok, não é propriamente uma idosa... Não, 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 e a minha cota é boé à frente. Mas isso é, não, aos quase 60 anos, ter essa, e de outra geração, de outra cultura, ela não é portuguesa, e ter essa abertura de espírito para ir fazer terapia, quando tu próprio tiveste... Não, e ainda por cima é movida por causa do meu processo de terapia, vê lá, aquelas coisas que eu pude partilhar e dizer assim, fogo, vocês bateram boé, não era necessário, eu tinha medo de vocês, tipo, isso não faz sentido, hoje vejo, olho para vocês com os meus filhos, e vejo como nós somos, e a nossa amizade, houve cenas que vocês não tiveram muito... Quebraste o ciclo, meu, tu quebraste o ciclo. Já, já, e agora já, eles a preocuparem-se com esses lugares, estás a ver? E tipo... Olha, fala-me de... Aqui, várias coisas, pai, tinha aqui apontado, esta conversa contigo é sempre assim, tinha aqui coisas apontadas, mas eu não consigo, não consigo... Ah, fala-me do poder da visualização, meu. Fala-me disso, que eu vi ter uma entrevista tua, falares-me sobre isso. Mano, já vem desde criança, o meu e eu não sabia, estás a ver, até começar a estudar e a perceber que muito do que me acontecia realmente tinha a ver com essa, porque o poder da visualização só se torna um poder se tu realmente, se a intenção for uma intenção elevada, e foi aí o twist, estás a ver? Porque há muitas coisas que tu queres para ti, mas é o teu ego a falar de algo. E só o realizar de um desejo, não é? Só o realizar de um desejo que depois não contribui mais, a não ser daquele prazer momentâneo, estás a ver? De quero este carro, quero esta casa, quero... Ou estes ténis. E eu vi que tudo o que me aconteceu na vida foram coisas que eu imagino. A questão de eu estar em casa, querer estar lá fora, não conseguir viver aquela dentro de casa, não tínhamos ninguém, não tínhamos nada, era um calor horrível. E eu pedia para... eu adormecia e pedia muito para sonhar com o que se passava lá fora. E eu vivi muitas vezes nos sonhos as cenas que queria viver lá fora, estás a ver? E de vez em quando quando saltava a janela ia e vivia, quase que replicava aquilo que acontecia. Mas tu não achas que isso é visualiza-se? Mas o que é certo é que eu vivia e sem saber eu acordava satisfeito, estás a ver? E essa satisfação significava que eu estava grato. E a gratidão é... É chave. É chave. A gratidão para que a tua visualização se consuma é precisamente esse lugar de estar mesmo grato. E mas, ao mesmo tempo, é tu saberes que estás a visualizar, não estás a imaginar, não. Tu estás aqui, eu estou aqui contigo, mesmo de olhos abertos, e a viver a realidade que eu quero que se projete. Ou seja, o que é que eu quero que as pessoas sintam do que nós estamos aqui a ter? Sim. Desta conversa que nós estamos aqui a ter? Tem que ser muito sentido no âmago, se calhar não é agora neste exercício nosso, mas realmente a projeção do que eu quero, não, a mensagem que eu quero que passe é que tipo, este gajo veio para esta vida e só veio semear o bem. Estás a ver? Isso é o que eu quero que fico, mano. Há um propósito teu cada vez mais definido, que é servir, não é? Servir. Quer-me parecer. Corrige-me se estou enganado, mas tens isso cada vez mais afirmado em ti, não é? Servir. Mais do que servir. Mais do que servir é sentir que eu faço a minha parte. Estás a ver? Tipo, eu fiz a minha parte para contribuir para um mundo melhor. Então não é muito o lugar de servir... Não, servir nesse sentido. Não há outro. É só porque eu tenho... Ser um fator de soma, não é? Porque eu servi na minha vida, durante muito tempo eu servi, estás a ver? Durante muito tempo servi, mas não servi um propósito de vida, eu servi um ideal, estás a ver? E de repente quando eu assumi que não, tipo, não, o meu propósito nesta vida, pelo menos pelo que eu vejo e a minha sensibilidade para perceber que há pessoas que... que a vida não é sobre ti, estás a ver? É sobre nós. É. E ter a sensibilidade de olhar e... Não, esta pessoa... Vou ficar aqui mais um bocadinho. Tipo... E eu vou ter desses... Apesar de me apetecer ir embora, não é? Sim, 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 mesmo. Já me está a ser chato. Já me está a coisa, alguma coisa... E pá, e depois... Tu depois recebes mensagens que dizem que mesmo... Não, mano. Ainda bem. Ah, valeu a pena. Ainda bem. Valeu a pena. Tu não sabes... Ah, porque eu sou impulsivo também. Mas como estou a medir mais a minha impulsividade, mesmo sendo impulsivo, estou mais assertivo na impulsividade. Olha, foi por uma boa causa. E mesmo quando todo mundo está contra ti. Eu tenho às vezes a minha equipa, família, toda gente... Oh, lá estás tu outra vez. Não sei o quê. E de repente recebes uma... Isso aconteceu-me agora, com uma pugilista de Cabo Verde. Sim, tu ajudaste-se financeiramente a miúda, não é? Mano, caga no financeiramente. Caga no financeiramente. Sabe porquê? Porque ela investiu... Estás a ver a frase do Kennedy? Conta-me a história. Conta-me a história. Olha a frase do Kennedy, não é? Tipo, não me pergunto se o que o teu país pode fazer por ti. O que é que tu podes fazer pelo país? Mas o que é que podes fazer? Ela foi se endividar no banco para ir representar Cabo Verde aos camarões. Com corrente o risco de perder, não é? Então, ficou com uma dívida de 6 mil euros e venceu. Foi campeã. Bué promessas vieram daí. Ah, coisa, vamos... Vamos... Apoiar-te, vamos ajudar e coisa. Até no futuro, etc. Até aqui, nada. E ela foi recebendo constantes mensagens do banco porque já estava com um saldo muito negativo no cartão de crédito. Sim, sim, sim. E esse dinheiro, como é que é? Está na altura de pagar. E pá, e aquilo... É tal cena. O que é que eu decidi para mim? Eu... Só vou mexer-me quando eu sinto que não consigo dormir. Ao pensar naquilo. E a Nancy não me saía da cabeça. Está a ver? Durante o bem de tempo. Eu disse-lhe logo, vou juntar uns músicos para nós te apoiarmos. Isso não é justo. Está a ver? Não é justo. Tipo, representaste o país, estamos todos orgulhosos. Não é justo. Só que no processo, eu fui tocar a Amadora e eu já tinha sentido. Este cachê da Amadora vai para ela. Está a ver? Ainda não tinha recebido sequer. Mas este cachê da Amadora, o meu, pelo menos a minha parte, vai para ela. Ela não estava em Portugal. Estava a defender Cabo Verde noutro... E eu disse assim, ok. Então, pronto. Quando houver uma oportunidade, eu chamo-a. Mas aquilo não me saía outra vez da cabeça. Não conseguias dormir. Eu disse assim, olha, Nancy, dá-me o teu nib. Vou fazer a minha parte. Lá está. Não te consigo dar 6 mil euros, mas consigo dar-te pelo menos uma parte de um trabalho meu que já é considerável. Rumba. E ela ficou boa e grata, boa e feliz. Só que depois foi domingo. E eu, em vez de ir à missa, acordei de manhã. Ah, vou desenhar. E ela tinha uma imagem forte com o Cabo Verde atrás e de costas e um brinco de perla. E eu, pronto, aquilo já é um gajo a Martes, né? Eu disse assim, está aqui badia do brinco de perla. Vou já desenhar. Desenhei rápido e disse, faltam 4 mil. O pessoal está-me sempre a dizer, ah, eu quero comprar os teus. O que é que eu posso fazer para... E eu, os meus desenhos são a minha terapia, porque eu nunca soube desenhar pessoas pretas até aos meus 37. Como é que isso explica, meu? Mano, sabes o que é que é? Referências. As minhas primeiras referências foram o anime. E o anime nunca retratou muito pessoas negras. E depois... No Japão não há negros, né? E depois eram os artistas que eu admirava. Salvador Dalí, Picassos da Vida, Magritte. E depois outros, Vargas, que era um mexicano que pintava com aerógrafo. Depois a cena da Marvel. E nunca foi muito, não havia muito... Sempre que eu vi telas renascentistas com cenas negras, eram sempre a servir. Lá está, servidão, escravidão. E nas novelas, lá está, a posição do corpo negro nunca achei bonito. Não me achava a mim. Então, como é que ia... E então, nunca soube... E depois, quando tentei me reproduzir em 2013, os traços saíram bem europeus. Eu depois posso lhe enviar uma foto desse desenho. Era a versão portuguesa. A versão portuguesa. A versão portuguesa do Dino. Estás a ver? E então, em 2018, fui obrigado a desenhar mais. Porque queria ter uma cena do Mundo Novo para oferecer às pessoas. E fiz retratos meus. Poderiam ser a capa. Depois o cara lá... Mano, caga nisso. Vamos fazer um cut do vídeo. E fica esta imagem. E eu... Mas aquela cena ficou. Tipo, eu tenho que saber desenhar, meu. E fui e consegui. Houveram dois que eu consegui desenhar bem. E eu senti... Ah, ok. Isto sou eu e isto é um black. E a partir daí, comecei só a desenhar. E assim, no processo da terapia, igual. E agora já me é natural, tipo, pegar na caneta e sair uma pessoa negra. Estás a ver? Então, a Nancy foi... Falam disso. Esse desenho. E depois, esse desenho. E eu disse... Ok. Sempre quiseram comprar. Então, este desenho custa 4 mil euros. Que é o valor... Que falta. Que falta. Para a dívida dela. E eu pus com a certeza absoluta que alguém ia comprar. Estás a ver? Mesmo. Tipo, não... Sem falsas modestas. Diz assim, alguém vai pegar nisto. Nem que seja eu. Estás a ver? Mas alguém vai pegar nisto. E passado dois dias, tipo, uma pessoa muito importante na minha vida. Que vive em França. Em Nice. Esta obra é minha. Estás a ver? E agora, olha a cena. Era uma e um quando eu vi. Mas já eram uma e três quando eu enviei a mensagem. Enviei para ela. Ela nem vai ver de certeza. Olha, conseguimos. E ela, passado uma hora e tal, envia uma mensagem com as mensagens que tinha recebido nesse dia do banco. Falta não sei quantos. Tata, tata, tata. Mil novecentos e não sei o quê. Depois quinhentos e tal, mas pagar vinte e oito euros, pelo menos, para o processo continuar. E ela, não tens a noção. Tipo, eu vim dormir mais cedo só para não pensar nisto e querer acordar. E agora, tipo, caiu misto. Já não consigo dormir. Vou correr. Tipo, estou bem grato. E eu pensei mesmo. Estás a ver o meu impulso? E foi impulsividade. Estás a ver tudo isso? E foi o Orixá certo. Foi o Oxóssi. E então, tu aí vês. Não é sobre ti, mano. Estás a ver? E depois vai dar o pessoal lá. Ah, mas estás a ver? Isto não é uma coisa que um cidadão tem que fazer. Isto é o governo e não sei o quê. E eu, este people não entendeu a mensagem. É faz a tua parte. Nosso mal é estarmos sempre à espera do governo. O governo tem que pensar em mil e uma coisas. Nos desresponsabilizar. É isso. Não, mano. Dá aí um euro. Partilha. Faz alguma coisa. E eu sinto que esse é o meu impulso. Eu gosto de fazer. E como é que mudaste a vida? Tu mudaste a vida da Nancy. E ela... Ela mudou a minha também, mano. Ela mudou a minha. Não tenho dúvidas. Só confirmou. Ela confirmou-me. Tipo, eu fui dormir em paz, mano. E já não andava fixe durante o beijo porque sinto que não estou no meu melhor. Tipo, em casa. Estás a ver? Estou a dar muito no trabalho. Estou a dar muito... Porque já estou a pensar num disco novo e aquilo. Quando eu começo a pensar... Ficas ausente, né? Fico ausente. E essa ausência... Depois está o Lucas ali. Pai, 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 pai. Depois está a minha filha. E depois está a esposa. E sei lá. Estás a ver? Eu sinto que estou em falha. Mas ela trouxe-me um lugar ali de esperança. Porque a família dela já dormiu confortável. Estás a ver? E eu... Às vezes não é sobre ti, mano. E essa está a ser a minha maior aprendizagem. Tudo. Os meus discos já não são sobre mim. Uma cena que eu tinha feito como terapia mesmo, pessoal. Porque são tudo muito autobiográficos. E de coisas que eu vivo na realidade. E o que eu vejo... É um repórter fotográfico. Tudo o que vejo. A questão das vidas que morrem ali no Mediterrâneo. E de repente vão os milionários. E todo o mundo vai atrás deles. E mesmo sabendo que vão morrer. Porque decidem ir ver o Titanic. Mas dias antes, mais de 700 pessoas perdem a vida. Mas não contam. Estás a ver? E essas coisas fazem-me escrever. Fazem-me estar atento. Fazem-me vigiar. Fazem-me ser grato pela vida que tenho. Enfim. Por isso, não ser sobre ti facilita a tua vida. Estás a ver? Essa história é linda, meu. A história é que eu acho que eu vou contar. Isso é lindo, meu. É altamente inspirador. Não sabia. Pensei que tivesse só ajudado. Só soube da história até aí. Mas caga do dinheiro. É muito mais do que o dinheiro. Isso não tem a ver com o dinheiro. Caga nisso. Nem veio de mim, né? A grande parte. Veio. Lá está. Felizmente. Felizmente decidi não guardar dinheiro para herança. Para os meus filhos. Estás a ver? É investir nos livros. É investir nas pessoas, mano. Não é nos atos, meu. Já estás a investir nos teus atos. Já. Que é a melhor cena do mundo. Já. Estás a fazer. Eu já nem sei quanto é bem que estamos aqui. Há quanto é bem que estamos aqui? Eu não sei. Já perdi o tempo. Hã? Estão mais dez minutinhos. Bora lá. Pelo menos uma horinha. Ficava três horas a falar com este gajo. Olha, falámos um bocado da África, a tal questão da África, e tu já falaste disso, já te vi numa entrevista. Tu és um grande embaixador da África, mas tens a África a correr-te no corpo todo, na tua música, no que tu respiras, no que tu falas, cantas. Mas falta a África e vir diretamente da África, não é? Porque a África agora ainda está na moda, não é? Não sei se sente-se. Está na moda. Fixo, ainda bem. Não estás a tocar nesse tópico, mano. Mas quando a África deixar de estar na moda, ponto um. E ponto dois, porquê é que não vem a África diretamente da África? Porquê é que tem que sempre vir de nada contra os dinos? Mas o que é que tem que haver os mediadores? Claro que são um princípio, melhor isso do que nada, mas discorre-me um bocadinho sobre isso, reflete-me um bocadinho sobre isso. Sabes que até eu quero completar os meus 50 anos e acreditar que isso já vai acontecer. E daí, querer abrir a minha fundação em Cabo Verde, estou agora a trabalhar num projeto na criação de uma associação IPSS, posso transformar numa IPSS. Lá em Cabo Verde? A associação K, porque depois é muito mais fácil tu recorreres a fundos na Europa, mas a fundação lá, em Cabo Verde mesmo. Já tem o terreno, na altura quando aconteceu a questão do INE. O que é, na praia? Na praia. Ah, vai escrever o INE da Guiné, vai escrever o INE da... E depois tu olhas e vês assim, o que o pessoal está a falar? E o INE para eles significa as vitórias no futebol, mano. Não tem sequer a noção de como nasceu, não tem sequer a noção que já estamos em 19 bandeiras, ou seja, já houve pessoas a quererem mudar o que não estava certo. O próprio INE já foi alterado uma vez. Ou seja, e não tem a ver, eu choro, e já chorei bastante com o nosso INE, mas quando tu escreves canções, tu depois vês que as palavras têm forças, eu vejo o impacto que as... E quando vês a minha sobrinha Eva, as armas, as armas, aquilo já passou a ser mais sério para mim. Eu disse assim, calma. Tipo, Eva, já fiz um disco dedicado a ela, uma obra inteira dedicada a ela, ao nascimento dela, tipo, estes dois símbolos, armas e canhões, são muito violentos, estás a ver? Para uma criança cantar sem saber o que está a fazer, estás a ver? E é nesse lugar que eu falei, na reflexão. Não era mudar? Não é mudar nada, mano. Mano, eu já disse isso, eu não mudo bem a minha cama, mano. E estou-te a ser sincero, tipo, estou sempre a discutir caminhar porque eu não meto a parte, mano, porque um gajo, o colchão no bairro era bem leve, mano, aquilo subia sempre, porque é que adianta meter o lençol lá em baixo? Vai subir à mesma. Porque a alberda vai subir, estás a ver? E então, sempre, as minhas discussões são essas, gente, mas aqui neste lugar, mano, era mesmo um lugar de, pô, se bora lá pensar, mano, não dá para sermos mais fixos, tipo, na cima estão aqui, estão a dizer, sou dos 50 anos que passaram, mais dos 50 que estão para vir, das pessoas mais importantes. Porra, e não tenho nada para dizer, estás a ver? E tipo, olha, já agora, já que me estão a homenagear neste lugar, e se este jornal também nasce num tempo de ditadura, duro, e teve a coragem de dizer certas coisas, mano, eu não posso dormir, porque eu já não canto esta parte. E eu gosto de cantar, estás a ver? Então, eu só não canto porque isto, para mim, simboliza dor, simboliza, é um tempo de colonialismo, é um tempo diferente do tempo que eu vivo, estás a ver? Não é... E é... Mano, eu já nem curto falar sobre isto porque acho que é uma cena... É só, tipo, concordar em discordar. Sim, mas deve ser tão... Eu não sei como é que tu vivas com isso, é o saber que estás a ser incompreendido e tentar justificar-te, e tentar... É cansativo, meu, acho que tantas tu. Não, nem vivo, eu vou vivendo, estás a ver, porque tu ficas... Tanto que... E depois muita gente tenta puxar por essa conversa. E eu já nem... Eu digo, mano, canta só, estás a ver? Eu digo, nem sabes o que é que quer dizer igrejas, mano. Então um gajo está aqui, vou estar a discutir contigo, estás a ver? Erras nas melodias, estás a desafinar aqui, estás a ver? Então vamos entrar pelo básico. Então canta bem. Estás a ver? Canta bem, não meta as coisas no plural que são no singular. Canta e eu vou ficar aqui e respeitar a arte do que estás a fazer, mas vai entender o que estás a dizer, estás a ver? Vê quem escreveu, eu confio nos compositores, vê quem escreveu, vê o tempo histórico, vê o contexto. Vê o contexto. E aceita o contexto. Mas aceita que há uma pessoa que está neste contexto também... É questionar. E tem o direito de questionar, mano. Sem dúvida, mano. Estás a ver? Tiveres que sair do Instagram por causa disso? Foi por causa disso. Foi por causa disso mesmo que saí porque vi coisas que eu achava que não existiam. Que existiam. Que não existiam. E eu acredito, e foi aí é que eu acreditei, ou seja, as redes sociais não são um mundo, um mundo real, mas são uma coisa. São um mundo real que está dentro de cada pessoa, porque eu acredito que aquelas pessoas que estão a escrever aquilo sentem mesmo aquilo. Não é só numa de te provocar. Estão num lugar e numa vibração tão baixa, que elas, naquele instante, elas são mesmo aquilo que te estão a dizer ali. A grande diferença é que não te diriam frente a frente. Estás a ver? Essa é a única diferença. É o filtro que as protege. É esse lugar de conforto, de estar na sua casa. E vou-te dizer assim, tipo, vai escrever o hino da Guiné, tu não tens o direito de tocar no meu hino, vai escrever o hino da Guiné. A ver que há pessoas, que isto está lá, não é? E que, assim como há quem diga, em vino veritas, não é verdade? Estás a deixar no vinho, há quem beba e depois vem ao de cima a sua personalidade. Será que os Instagrams, as redes sociais da vida, permitem que venham ao de cima o pior que as pessoas têm? Sim, porque as pessoas estão doentes, mano. A cena toda é a máscara que utilizam para não mostrarem o pior, porque tu queres ser sempre bem visto, não é? E quando estás socialmente... Muitas vezes por medo, não é? Por medo de seres mal interpretado, por medo até de perceberem que tu estás nesse lugar do nismo. Que és uma merda? Que és uma merda? Pronto, é isso. Que estás. Vamos ser fixos. Que estás uma merda. É um gajo de confiar que há dias em que a pessoa está perfumada, mas há outros nos dias em que estás uma merda, tens de estar calado, mano. Porque vais cheirar mal. Porque lá está. Se não é para acrescentar, mano, para quê? Estás a ver? Não gostas disso. Para que é que vais escrever que não gostas? E isso não vale mais. E não vai lá com perfume, meu. Tens que te lavar, meu. E tens que te lavar. E sabes como é que te lava? Com humildade, com conhecimento. E gentileza, mano. E gentileza, já. Sei gentil, mano. Às vezes não precisas de fazer mais nada. Sei só gentil. Não precisas de concordar. Não precisas de discordar. Opa, podes fazer tudo o que quiseres, mas sei gentil. Porque já basta, não é? A vida, todos nós levamos tantas porradas de nós próprios, não é? Durante uma vida toda somos tão duros connosco que ainda vem people que nem te pariu, mano, vem-te aqui chatear a cabeça e como se fossem Jesus, estás a ver? E tu pensas assim. E com um sentimento de impunidade, né? Já. Mandam a merda e vão-se embora. E daqui levas-me para a África. Que é, tanto ouvir isso, mano, se calhar está na hora de fazeres alguma coisa. Fui a Cabo Verde e comprei logo um terreno. Estás a ver? Aí se vê na sequência, fazes isso tudo. Logo, fui a Cabo Verde, comprei logo um terreno e foi aí que fui para o Brasil e depois tive o contato com o Candomba. Ia só para gravar, mas felizmente estava a Grada Quilombo, o Calaf, a Jamila Ribeira, começaram a insistir. Não, se estás no tempo de, tens que ir ver Iemanjá, tens que ir ao terreiro, eles todos vestidos de branco, que era sexta-feira. Que era uma cena estranha para ti, não é? Sim. Eu já estava curioso, porque também sempre confiei nessa questão, tipo, já tinha frequentado o Centro Espírita, segundo Allan Kardec, ou seja, sempre fui atrás de outros lugares que me trouxessem acreditando nas várias fés e lá está, e quando cheguei à África nesse lugar, ou seja, tantas vezes mandam-me para este lugar, mano, eu tenho que... Isto é fixe, mano. Vamos lá ver que lugar é este. E esse lugar é um lugar onde ninguém vai atrás de mim quando eu entro num supermercado, é um lugar onde toda a gente pode ser meu primo, meu tio, são parecidos, estás a ver? É um lugar onde, realmente, o meu corpo nunca é estranho. E mesmo sendo, não falando do Dino, estás a ver que agora já é boé conhecida em Cabo Verde, felizmente, mas é olhares-me para um país que o Ministro da Cultura mal vê o que eu estou a receber de negativo, ele diz, não, tu estás-nos a representar e estás a ser a voz de muitos dos nossos que emigraram, sofreram essas injustiças e nunca puderam falar, estás a falar. Por isso, tudo o que precisas do teu país, nós estamos aqui. Estás a ver? E tu pensas assim, não, mano, aqui eu sou recebido, realmente, com muito amor, só que depois vim a apanhar o avião, de repente estou na TAP, mano, e sempre que eu vou na TAP, Dino, queres vir aqui ao cockpit? Queres? Olha, venha para aqui, se o meu lugar é lá no fundo. Venha para aqui. Hoje em dia já, a minha time conseguiu já um acordo, está aí uma das... Orienta-te ali uns. Mano, lá está, levam-me em primeiro caso, mas depois tu não... E mesmo quando não há essas questões, há pessoas que me dizem, não, vem aqui, somos teus fãs, podemos chegar até ao final para coisas... E eu penso assim, não, mano, eu tenho mesmo duas terras onde eu posso mesmo estar em altas, a Tuga e Cabo Verde. Então, África tornou-se casa e Portugal uma confirmação ainda maior de que eu tenho o direito a este lugar, tanto quanto outra pessoa. E já viste como é que... Vamos ao início da nossa conversa, que está aqui a volta. Como é que o sofrimento te deu crescimento? Podes querer, podes querer. Então, se calhar, já não me arrependo de algumas coisas. Já, já. É verdade, é verdade. Não me permitiria experienciar estes lugares. Não perdendo, porque já estamos a esticar a corda e nem tocarmos na nossa vida, que é, imagina, onde eu acho, e tu tens toda a razão, que é, porquê que a África não nos chega... O intermediário tem que deixar de existir, e é. E muitas vezes tem a ver com... Se a África deixar de estar na moda, nós não conseguimos construir nada. Sabe porquê? Porque tu entras numa editora. Qualquer editora, ou seja, a música afrodescendente é que gera mais direitos. Até os afrodescendentes, quando eu falo, imagina, um Plutónio, uma Soraya Ramos, Calema, Wetbed Gang, Nanny, Nelson Freitas, Jody, Apolo G, Evandro, Matias Damásio... Não saía daqui. E tu conheces toda a gente que eu estou a falar, não é? De Virgul, Carlão, Maira Andrade... Mano, esquece, um mundo. Infindável, é. Não tens representatividade nas editoras que saibam dançar a música que estão a vender. Estás a ver? Começa aí. E depois o pessoal está a reagir ao que vê. Está a bater na internet? Julinho. Mano, todos os putos da cena... Aerotope, aerotope do YouTube. DJ Telly. Mano, o gajo não sai daqui. Mas como eu não sou DJ, não vou estar aqui a fazer a minha compilação. Mas, pegas nos números que eles somam, o dinheiro que trazem à SPA dos concertos que fazem, o dinheiro que trazem às editoras dos contratos que têm e etc. De repente, chegas em todas as majors e não há representatividade. A Sony agora tem uma pessoa a representar, felizmente. Mas que entenda o nosso som e que não reaja ao tipo, ai, está a bater no YouTube, bora. Não, mano. Tu tens, tu como uma major, tu tens o dever de perceber e de criar. Ou seja, não é pegar em alguém que já está consolidado. A verdade é, alguém que tu sintas o valor e de repente, não, vou investir porque esta pessoa... E de onde é que vem? De onde é que vem? De onde? E há. E a esse lugar não há, estás a ver? Porque depois as rádios é igual. As rádios reagem. Ai, ok, ok, está a bater e não sei o quê. Então vamos. Mas não estão a perceber que isto é nosso. Ou seja, se há herança é essa língua que nos une. E aproveitar então, já que de forma trágica nós criámos um mercado secular, não é? Durante 400 séculos foi trágico, mas agora temos a oportunidade de não fazer dele um lugar trágico e é tipo, vamos ser justos, vamos fazer correr. Imagina, um artista que saia em Portugal deve automaticamente ter um mercado em Moçambique, Cabo Verde, Guiné. E vice-versa. E há, então caga nos vistos, mano. E vice-versa. Por que não abrem isso? Por que dificultam tanto esse lugar? Tipo, se um português quer ir para a África, é bom, é fácil. Por que um africano quando quer vir é um filme que tem que desistir logo? Estás a ver? Vamos lá então, tipo, nem que seja pela cultura, vamos lá então facilitar, utiliza então as plataformas de Cplp, etc. Para criar realmente um mercado onde esta música é respeitada, onde não tem que ir para um prémio e disputar pelo prémio Lusofonia, caga nessa merda. Tipo, todos os shows que nós estamos a ouvir aqui são feitos em Portugal. Então é música portuguesa. Ponto. Estás a ver? E sem música portuguesa não importa a teia, não importa o lugar. Tipo, quem é português. Ou sotaque, o que for. Só o sotaque, não é só o Dino a ganhar, estás a ver? Porque só o Dino a ganhar eu estou a cumprir só uma cota. Não estou, não, há muita gente lixada, eu cuido, etc. Quase te sentes desconfortável nessa medida, não é? Não é quase, mano, cinco membros desconfortáveis. Ainda agora vamos ter que rejeitar uma cena forte, que é muito forte, que eu nem posso falar muito, precisamente porque sou o único lá, estás a ver? E então agora vai ter que chegar a uma cena formal, não dá, mano. E a minha equipa já tem uma lista, sempre que ligam, tipo, querem falar sobre isto ou aquilo, ou racismo, ou etc, mano, o Dino não é o especialista nesse lugar. Também te sentes desconfortável nisso, porque, ah, percebo que... Não é o Dino, está aqui pessoas que estudam esta cena todos os dias, estás a ver? E deixem de olhar para o Mamadou como o maior criminoso, ou o maior anti-herói, ou o maior... Não, mano, vão ver o que ele faz pela família dele, vão ver o porquê dele estar a estudar tanto, vão ver o porquê dele estar a receber prémios internacionais por defender um... É um gajo da origem de Senegal. Senegal, que é um país que está em conflitos terríveis, que vem para Portugal, e é neste Portugal que faz faculdade, e no mesmo Portugal que ele tenta alugar uma casa e só pelo sotaque... Ah, não, esta casa já não está disponível. De repente vai a senhora que está a fazer reportagem... Com sotaque português. Com sotaque português. Como olha, vieste a casa. Sim, sim, pode vir visitar. Ou seja, isso já foi transmitido em televisão. O mesmo Portugal que tenta diabolizar alguém e a dizer... Ah, este gajo não é português, este gajo não é não sei o quê. Não, mano, vai ver o que ele está a dizer mesmo de verdade e vais entender que ele pode falhar no que falha, que é humano... Sim, sim, e já falhou. E já falhou bastante. É isso, porque a gente depois fala e depois lá está... Não calibras, às vezes. Ele também tem que calibrar, não é? Não calibras, estás a ver? E tipo, quando tu ouves expressões como... Como tens que matar o racista... Ou seja, o Jonga dizia, fogo nos racistas. Isso é uma metáfora. Claro que sim, não é para ser levado a ser literalmente. Ou seja, e se tu te sentes racista... Ou matar o homem branco, não é? O que é que ele quer dizer com isso? Matar o homem branco. E a pessoa não está a entender que não tem a ver com a pessoa. Não tem a ver com... Tem a ver com o sistema de branquitude. Claro. Tem a ver com o sistema hierárquico. Não tem a ver com a pessoa. E o mal é que as pessoas personalizam as conversas. E não estudam, estás a ver? Vai ler, não se fala não, mano. Vai entender. Tive um amigo, felizmente, da infância, que disse assim... Dino, fogo. Este gajo... Mano, olha isto que ele está a dizer, mano. Acho que isto faz bem, não sei o quê. E eu disse assim... Fui ler e eu disse assim... Mano, ele está para frasear uma expressão que não é deste século, mano. É de um tempo em que realmente os blacks eram queimados, mano. O que é que o homem branco representava? O que é que o homem branco queimavam os blacks assim, mano, em praça pública. Isto é deste tempo. E quando ele diz que queimaram o homem branco, está a falar da mentalidade ocidental e hierárquica que a branquitude assumiu perante todos os outros seres humanos. Seres humanos. Aconteceu aos mesmos que os chineses. Houve um período em que os chineses emigraram bastante para os Estados Unidos e sofreram de uma discriminação terrível, como se fosse uma praga. Ou seja, não é uma cena só com os povos indígenas e originários, que foram dizimados, estás a ver? Não tem a ver só com o black ou não black. Tem a ver com a história. E essa história, se tu fores aprofundá-la, é uma história difícil, se calhar para ti que os teus ancestrais são eles. Estás a ver? Obviamente que eu não me sinto responsável por isso. E não tens que... Nem tenho que me sentir, logicamente. Mas tens que entender a história. Tem que conhecer, mano. Tens que conhecer. Porque a história explica. E há, mano. A história explica. 400 anos, mano. Não é em 200 anos que tu vais limpar. Claro. 400 anos tem muita dor, mano. E quando tu pensas que há um papa que define com um rei português, estás a ver? Aí está o início do racismo. E as pessoas não sabem disso. Estás a ver? Racismo é quando tu desumanizas alguém. Tens a capacidade e o poder de fazer com que um ser humano deixe de ser ser humano. Passa a ser outra coisa que não um ser humano. E dizes, não, estes seres humanos do hemisfério sul podem ser vendidos e comercializados porque eles não têm alma. Estás a ver? E quando tu sabes que o poder do clero naquele tempo era superior a tudo. Era lei. Decidia o mundo. Estás a ver? Dividiam o mundo. E de repente, a partir dali, durante 400 anos, aquelas pessoas deixam de ser pessoas. Estás a ver? E depois não é só aquilo. Depois é o que acontece depois. Não é? E depois, ok, já não são escravizados. Mas... Mas não tens terras, não tens nada. Então agora fica aí, parasita. Estás a ver? Olha, vais ter que vir trabalhar porque senão não comes, né? Então agora dou-te comida. Pronto. Dou-te só comida. Estás a ver? Já não é de escravo. Já não é de escravo. Está a ser pago. E tu és livre. És livre. Se não quiser estar aqui, sai. Só que sais e o inferno é pior ainda lá fora. Então tu... E é por isso que eu digo, estudem, mano. Às vezes já há perguntas que não tens que fazer, mano. Hoje em dia já tens o Google. Vai, mano. Não é só para pesquisar roupa bonita, nem para pesquisar o melhor som, ou qual é a cena mais e vai entender o porquê dessas pessoas ainda terem tanta dor. E vai entender que, felizmente, hoje em dia já há dessas pessoas a estudar. E por isso é que hoje em dia... Ai, tudo é racismo. Não. Hoje em dia já há uma voz que fala que nunca falou. Porque teve acesso ao estudo. Teve acesso à formação académica. E com a formação académica percebeu as desigualdades. E começas a andar na história. Por isso é que a narrativa está tão nova. Para nós. Sim, sim, sim. Para nós. Para nós. Porque nos expressamos na língua portuguesa. Mas para quem se expressa em francês, em inglês, já... Já há um histórico felizmente. Já há um século e quantos à nossa frente. Estás a ver? Mas então, pesquisem só, homem. Olha, acho que é a melhor cena que a gente pode tirar daqui. Olha, vou-te dar uma dica. Nem propósito. Estou a ouvir... Não se esquece este podcast. Estou a ouvi-lo há quatro dias. Já. Completamente fascinado. E fala justamente sobre a questão do... Chama-se Projeto Querino. Já ouvi-te falar? Não. E tem tudo a ver com... Olha, com a tua ancestralidade. Tem a ver com a história do Brasil. A forma como ele foi criado à custa. E por causa da escravatura. Estás a ver? Isto está muito bem feito. Projeto Querino. Vai ouvir isto e vai adorar. É um projeto brasileiro e que mostra a história... Vou ler. Mostra como a história explica o Brasil de hoje. Uma história que talvez você ainda não tenha ouvido. Lido ou visto. E que fala justamente sobre a importância da escravatura. Por causa. O Brasil foi criado por causa. À custa e por causa da escravatura. Por causa... Tu ainda hoje tens reflexos disso. Imagina. Há entregadores de PISA e etc. Que só podem entrar pelo elevador de serviço. Moleques... Mano. Ainda hoje. Rio de Janeiro. No próprio Rio de Janeiro. Mano. Século XXI. Estás a ver? 2023. Cenas a replicar-se e as pessoas a aceitarem essa condição. Mas é importante tocarmos na questão do Brasil. Porque já é a maior comunidade estrangeira em Portugal. E muitas vezes as pessoas ainda há aquele preconceito e não sei o que. E eu tenho muitos amigos a sofrerem esse lugar. E pessoal de privilégio. Estás a ver? Ou seja, pessoal com dinheiro não sei o que. Mas estão a sentir na pele. Tem pessoas que me dizem. Eu hoje estou a perceber em Portugal o que os negros sentem no Brasil. E eu não sou negro. Estás a ver? Tenho esse lugar. Então eu tenho esses dois lados. De pessoas que vêm com privilégios. Mas pela sua forma de falar e... São tratados diferentes. São tratados diferentes. Há logo um lugar de preconceito. mas já são mais de 200 mil. E até 2025... Um brasileiro sente o racismo que ele próprio inconscientemente... Sim. Sistemicamente fazia com o negro lá. E está a sentir aqui o português. E agora está-se a abrir esse discurso lá. Que era um discurso que nunca houve. E agora está-se a abrir esse lugar empático. Ah, sim, sim. Compreensão, claro. Claro que depois ainda esteja assim. Agora imagina ser preto. Que ainda depois ainda levas com esse layer. Que é visível. Nem tens que abrir a boca. Nem tens que abrir a boca. Sempre. Eu não preciso abrir. Sem falar já levo com uma barra. Agora quando falo ainda levo com outra. Então são dois layers que eu tenho que ultrapassar. Mas é bonito percebermos que há muita gente que está a chegar com muita formação. Estás a ver? Na área do cinema. Na área da... Lá está da academia. E então é bom estarmos atentos. Em vez de tantos anticorpos. É bom estarmos atentos às pessoas que estão... Que muitas vezes estão-nos a servir num café. Ou transportar-nos num Uber. Ou isso. Fiquem atentos. Estás a ver? Não é como a imigração nossa africana. Que infelizmente sofreu muito. E foi muito para os trabalhos mais precários da construção civil. Trabalho invisível, não é? Invisível. E lá está. Aqui vem muita gente precisamente para o Brasil. Já há 100 anos para cá. Investi muito na questão da formação académica. Então tens muita gente formada. Que pode ajudar muito em narrativas que tu próprio não consegues ainda aprender. Estás a ver? Ficámos aqui mais uma hora tranquilo. Não, estamos juntos, mano. Tranquilo. É sempre um gosto, um prazer enorme falar contigo. Mais uma vez mereces todo o sucesso que tens. Estás numa fase muito fixa da tua vida. Vamos iniciar o início da conversa. Estás numa fase é notório, é visível. Sente-se nessa fase de autoconhecimento. Vais tornar uma pessoa melhor e um artista melhor. Nós agradecemos. Muito obrigado. Mesmo, Rui. Estamos juntos. Oi, 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 oi. Peço desculpa. Foi um falso fim. Eu quero agradecer à Heineken no apoio deste programa. E também o facto da Heineken proporcionar ao nosso convidado 500 euros para serem doados a quem bem entender. Já tens ideia de a quem vais doar esses 500 euros? Olha, poderia ser a vários projetos, mas neste especificamente porque me diz muito respeito que é a questão da equidade e acima de tudo o empreendedorismo nas comunidades afrodescendentes, mais focado agora neste caso na linha de Sintra. Ok. E não é à toa que falo sobre isto. É que há estudos que provam que os afrodescendentes têm mais dificuldade em adquirir um crédito na banca e depois são obrigados a recorrer a créditos de, lá está, com juros absolutamente absurdos. Mas já fundam-se ainda mais, já estão com dificuldade, fundam-se ainda mais. E então, como já existe uma relação muito próxima culturalmente ligada à questão africana e Europa, ou seja, entendem-se bem estes lugares, não se compreende como é que às vezes culturas mais orientais ou de outros lugares têm mais facilidade no acesso ao crédito, ou seja, menos preconceito do que propriamente uma cultura que já é tão próxima da nossa equipe. Falo de Portugal como falo do resto da Europa, ou seja, é um lugar muito importante de se levar para investigar e perceber-se o porquê destes fenómenos acontecerem. Então quero apostar nesse lugar. É um empurrãozinho. E é um empurrãozinho que eu fico muito feliz que a Aineken se sensibilize com ele. Muito obrigado, Irma. Agora sim. Obrigado. Espero que tenham gostado. Se gostaram, é que eu gosto. Não gostei nada. Só carregar.